Inscrito no canal, gente, então eu gostei de conversar hoje sobre o que você vai fazer, se inscrever para investigador ou vai se inscrever para escrivão no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui de como que calcula a nota de corte, nota de corte não, a nota padrão diferenciada, acho que é isso, para pretos e parzinhos. Então não tem cotas no concurso da Polícia Civil, se você notou não existe isso, mas existe uma nota diferenciada, ou seja, um cálculo que faz com que as notas de quem tem o grupo menor, pretos e parzinhos, tenham uma nota elevada ao padrão, então você ganha pontos para se equivaler à nota da ampla. E eu explico nesse vídeo que eu falei para vocês, que está aqui na descrição do card, bem certinho como funciona o cálculo da Polícia Civil de São Paulo, que é o mesmo cálculo da LESP também. Então todo concurso de São Paulo praticamente não tem cotas, porque não existe lei de cotas no Estado de São Paulo. Gente, então eu queria falar para vocês sobre essa questão, qual cargo, qual região eu vou escolher. Então basicamente o que eu falo aqui é que eu não pude essa semana fazer um trabalho detalhado em cima disso e eu acompanho canais de ótima qualidade, então não tenho medo de indicar aqui para vocês dois vídeos muito importantes. Então não deixe de fazer o concurso da Polícia Civil de São Paulo sem assistir esses vídeos na íntegra aqui, que vão esclarecer muito bem, com muita qualidade o que você deve fazer, para qual concurso você vai se investigar, você vai se investigar, você vai se inscrever, tá? Então eu deixo aqui o vídeo análise de matérias e dessa dúvida sobre o concurso do Votescoach, concursos, ele é coach em concurso, mas ele é um cara super do bem que não fica batendo em cima de vender coisa no canal dele, então ele apenas rai-lata e fala fatos e assuntos muito bons. Ele faz estudos sobre os aprovados, sobre um monte de coisa legal, então eu indico o canal do Votescoach. Então eu deixo esse vídeo muito embasado dele, que ele faz um comparativo com o número de inscrições no TJ São Paulo, o concurso é em São Paulo, é para o Regiões, então você tem uma análise do número de inscritos nas regiões. Então com isso você pode verificar alguns dados, tipo regiões mais fronteiristas de outros estados podem não ser tão interessantes pelo número de concorrência. Então ali você pode fazer uma análise de onde você deva se inscrever. Ele tem um segundo vídeo, na verdade são três vídeos, tá? Ele tem um segundo vídeo também que ele fala da questão do cargo, investigadora, do cargo e escrivão. Qual que é a diferença de matérias que caem? Então ele tem uma planilha que mostra exatamente o que cai para investigador, o que cai para escrivão. Então ali você consegue ver o que você tem de matéria diferente em cada cargo. Um trabalho muito bem feito, então parabéns o Votes, que você pode acessar no vídeo e baixar lá a planilha com ele também. Então são dois vídeos que eu indico que você tem que assistir aí se você quer fazer policial, investigador ou escrivão. E tem um terceiro vídeo aqui da região que fala do Fábio Verdas, que é o policial civil do Paraná, que ele fez um mapeamento, mostrou ali a região, a foto das regiões bem delimitado para você poder escolher e conversando essa questão, qual que é mais perto de Minas Gerais, perto do Paraná, né? Então tem uma região ali perto do Paraná que realmente muita gente pode se inscrever pela questão da Londrina, Maringá, cidade maiores, que o pessoal viaja para fazer a prova ali. Então tudo isso aí ele fala no vídeo dele. Então são três vídeos que eu indico aqui de dois canais aí muito competentes, muito bons para você acessar e ter informações do concurso da Polícia Civil de São Paulo, tá? Então eu vou dar a minha opinião também, no final eu dou a minha opinião, assim, normalmente o que acontece, né? A gente tem menos vagas para escrivão. Dessa vez é o contrário, são muitas vagas para escrivão, tá? Lembrando que na Polícia Federal ocorreu uma migração, tá? Tanto que eu fiz, me inscrevi para escrivão na Polícia Federal, acabei ficando por seis pontos, né? Eu passaria no outro concurso com facilidade, que a nota de corte foi 49, eu fiz 59, mas a nota de corte foi em 66, porque houve uma migração de agente para escrivão, porque todo mundo pensou que a nota seria mais baixa. E foi mais baixa, foi 66 e 75, nove pontos. Mas comparado ao outro concurso foi mais alto. E é o que eu vejo que pode acontecer aqui. Da mesma forma, eu acho que o cargo de escrivão é um cargo que não é o primeiro de linha, que quem quer trabalhar na Polícia Civil tem o sonho, assim, a pessoa gosta mais do operacional, então tende a ter um número menor de inscritos, mesmo que a quantidade, a nota para você tirar isso adentro seja menor, as pessoas tendem a lutar pelos seus sonhos, né? Existe uma possibilidade de um grupo que não tem tanta essa questão, não, eu quero ser processo vivo, eu quero ser investigador, a gente, que vá para o cargo de escrivão, tá? Mas, tem um grande grupo que se mantém fiel àquilo que pensa que vai se manter no cargo de investigador, né? Então, basicamente, tem esses grupos. E se você está no grupo que está indeciso, é porque você não tem certeza mesmo se você quer ser agente ou se você quer ser escrivão. Então, aí, talvez, pode ser vantajoso para você se inscrever no cargo de escrivão, que, teoricamente, vai ser uma nota de corte menor, tá? Vamos acompanhar o número de inscritos, mas pelo quantitativo de vagas, que é maior, né? E pela procura que não é tão grande, eu não acredito que vá passar a escrivão de investigador, eu acho que ainda é vantagem para quem está indeciso se inscrever para escrivão. Mas, como eu disse, assista o vídeo aqui, os dois vídeos do Votes Coach, né? E assista também do Fabio Verdas, que aí você vai estar bem, bem assim, informado, com bastante informações para decidir de uma forma correta o que você faz. E lembre-se também de assistir o cálculo de cotas, se você é das cotas, preto, pardo ou índio, você tem que assistir esse cálculo para você entender o que é a diferença, né? De um sistema de cotas, que é o normal, que o Brasil inteiro quase usa para o sistema de São Paulo, que é uma pontuação diferenciada, que aumenta a sua pontuação e pode te dar vantagem para você se classificar para a próxima fase. Tá certo, gente? Um vídeo aí que eu trago com muito carinho ao pessoal que vai fazer a Polícia Civil de São Paulo. Se você não me conhecia, se inscreva no canal, são três vídeos por dia e todo dia, e hoje à noite, às 20 horas, eu tenho o Fala Mr. M, é um programa semanal que a gente conversa só sobre a carreira policial. Todos os concursos que abrem para a carreira policial, a gente está conversando aqui no domingo. Todos os resultados, né? Todas as polêmicas da semana no mundo dos concursos policiais estão aqui no canal, todas as segundas, às 20 horas. Então, marca aí na sua agenda um encontro com o Mr. M, você pode falar, você pode conversar comigo ao vivo, porque é uma live, tá? É uma live, é uma live. Eu programo essa uma hora para que a gente possa ter esse canal de contato de um concursado, que é concurseiro hoje, né? Para um concurseiro que vai ser concursado, porque essa é a dinâmica da vida real. Todo concurseiro quer ser concursado. E é assim que eu me vejo momentaneamente, concurseiro de novo, mas assim que eu passar no cargo dos meus sonhos aí, então eu paro de concursos e me estabeleço como um servidor público. Tá certo, gente? Claro que eu já sou há 20 anos, mas um servidor público no local final que eu desejo e que eu projetei para a minha vida. Tá certo, gente? Um grande abraço para todos aí. Sucesso no concurso da Polícia de São Paulo. É porque minha sogra de Jaú, né? Um abraço para quem é de Jaú e quem vai fazer essa prova. Deixe os comentários se você é de Jaú, tá? E com Deus, Deus controle sempre. Para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M nos concursos. Nós temos aqui dois vídeos. De que lado que é? Os vídeos mesmo de terminar os vídeos? É aqui desse lado, ó. Dois vídeos desse lado. Nós temos o botão de inscrição aqui. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Vem, vem para a família Mr. M. Um grande abraço, Deus controle sempre.